Música Música Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra Música Música Bem-vindo ao Encontro com a Palavra um programa feito para ajudá-lo a compreender a Bíblia e a aplicar suas verdades na sua vida Fico feliz e honrado por você ter escolhido estar com a gente hoje Se você puder, convide outras pessoas para se juntarem a nós nesses estudos No Salmo 119, versículo 160 temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade devemos procurar pela verdade plena Não qualquer verdade a grande verdade o âmago a essência de toda verdade O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo Espírito abra sua Bíblia e leia vários livros especialmente o Novo Testamento procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro Livros como Romanos e Hebreus tem um argumento interessante Eles tem uma tese que está por toda parte do livro da primeira a última palavra Antigamente até o século XVI não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia Um cardeal católico romano chamado Caro foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI Isso significa como você já deve ter notado que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 porque quando ele escreveu a carta de Corinto ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde Às vezes os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes mas às vezes eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca a verdade que o autor do livro está tentando mostrar por isso tente encontrar o argumento do livro sempre considere o contexto das passagens da escritura uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade ou relatar a verdade fora do contexto ou ainda contar apenas uma parte da verdade mudando o contexto das escrituras você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser qualquer ponto de vista por isso sempre considere o contexto de uma passagem das escrituras todas essas informações que estou compartilhando com você sobre a bíblia podem abrir o seu entendimento e eu também estou orando para que você possa entrar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar em você sabe eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da bíblia o livro de Gênesis o livro de Gênesis fala sobre o começo a palavra Gênesis o nome desse livro é como a palavra genética tem a ver com o início porque Deus começa a bíblia será em falando do início da origem das coisas no livro de Gênesis Deus nos fala de muitas coisas como elas eram porque ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis em Mateus capítulo 19 as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento quando eles fizeram essas perguntas Jesus disse olha se vocês quiserem entender o casamento como ele é volte e estude o casamento como ele era vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher estude o casamento como ele era no princípio disse Jesus e vocês vão entender o casamento como ele é para mim essa é a chave do livro de Gênesis sabe eu acredito que devemos abordar o livro de Gênesis a partir dessa perspectiva assunto após assunto é discutido no livro de Gênesis mostrando como era no princípio à medida que você encontrar esses assuntos no livro de Gênesis leia e se faça essas perguntas Deus o que é que tu estás descrevendo aqui como era no princípio para que eu possa apreciar e entender como isso realmente é eu gostaria de sugerir que você faça uma leitura geral do livro de Gênesis a partir dessa perspectiva primeiramente no livro de Gênesis Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu como já mencionamos existem 1189 capítulos na bíblia e somente um capítulo e meio tratam da criação mas se você conversar com algum intelectual sobre a bíblia você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a bíblia trata ela trata da criação muito rapidamente pouco apenas um capítulo e meio mas por que afinal a bíblia fala sobre a criação porque Deus nos conta um pouquinho sobre a criação no livro de Gênesis creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação porque ele sabe que um dia assim como Davi chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso ele orou assim cria em mim um coração novo ó Senhor e renova o meu espírito o que Davi estava dizendo no Salmo 51 e 10 era simplesmente isso Deus eu preciso de um ato de criação no meu coração se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci eu vou falhar de novo e de novo e de novo Deus eu preciso de um ato de criação quando Jesus falou sobre nascer de novo ele disse você precisa nascer novamente porque o que nascer da carne é apenas carne quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo eles chamaram essa essência de criação quem estiver em Jesus Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo essa é a criação como ela é quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação eu acredito que Deus quer que saibamos que somente ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para ele em busca desse ato de criação Deus quer que nós entendamos o conflito das relações entre as nações por exemplo ele quer que entendamos o conflito como ele é de fato por isso o capítulo 4 do livro de Gênesis fala sobre o conflito como ele era no princípio do capítulo 6 ao 9 de Gênesis Deus fala sobre a catástrofe como ela era no princípio então entenderemos a catástrofe como ela é hoje Deus destruiu o mundo inteiro isso foi chamado de dilúvio nos capítulos 6 a 9 encontramos a história de Noé e o dilúvio esse é um bom ponto para descobrir que o melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia o novo testamento nos fornece um comentário sobre a história de Noé e o dilúvio Jesus toca nesse assunto duas vezes ele faz uma comparação com a sua segunda vinda o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz que isso é uma figura da fé o autor de Hebreus se concentra na fé de Noé e diz que essa é a lição que devemos aprender dessa história de catástrofe o apóstolo Pedro compara o dilúvio com a salvação ele diz que Noé abria a arca para as pessoas e dizia você pode entrar nessa arca e ser salvo esse é um grande símbolo daquilo que chamamos hoje de salvação quando lemos sobre Noé e o dilúvio estamos lendo sobre a catástrofe como ela era no princípio faça-se essa pergunta o que é que está sendo descrito aqui o que é que Deus quer que eu entenda com isso eu creio que você verá a aplicação dessa história na sua vida no livro de Gênesis temos também aliança entre Deus e o homem é o fenômeno de Deus vindo até o homem para fazer uma aliança isso acontece ao longo de toda a Bíblia quando Jesus encontra os apóstolos ele diz siga-me e eu o farei siga-me essa é a sua parte eu o farei essa é a minha parte isso é uma aliança um acordo Deus faz alianças assim com a gente esse é o significado da expressão Velho Testamento a antiga aliança e da expressão Novo Testamento que significa a nova aliança a velha aliança é creia em mim quando eu digo que vou fazer algo a respeito da separação entre o homem e Deus porque Jesus está vindo a nova aliança é creia em mim quando eu digo que fiz algo a respeito da separação entre o homem e Deus porque Jesus veio Deus quer que entremos em uma aliança de fé com ele uma aliança como ela era no princípio pois assim poderemos entender a aliança como ela é isso aparece no livro de Gênesis capítulo 9 no fim da história do dilúvio no décimo primeiro capítulo de Gênesis temos uma história muito interessante vemos os homens se reunindo Deus olha para baixo e diz olha aqueles perversos se juntando unindo suas tecnologias e seus cérebros achando que se estiverem unidos não há nada que não possam realizar então Deus disse acho que vou acabar com isso então ele desce e destrói tudo na história da torre de Babel o que Deus está tentando nos mostrar acho que ele está nos mostrando algo muito significativo parece que por séculos Deus esteve impedindo o homem de se unir e expandir sua tecnologia Deus deliberadamente confundiu todos eles ele dividiu as línguas para que não fosse possível a comunicação não é interessante que agora no século 21 parece que Deus tirou o pé do freio e permitiu que o homem se unisse novamente sabe comunicação transportes e tecnologia isso tem unido o mundo inteiro não há quase nada que o homem não esteja fazendo com a tecnologia hoje ele tem o poder para destruir a si mesmo resultado da união dos cérebros na universidade de Princeton durante a segunda guerra mundial um grupo de pessoas das mais inteligentes do mundo se juntou para fabricar a bomba atômica agora a tecnologia humana realmente resultou em algumas coisas fenomenais é interessante quando voltamos ao livro de Gênesis quando o homem começou a se unir Deus disse espere aí tem algumas coisas que eu quero fazer primeiro ele então enviou Abraão e daí temos aquele período de dois mil anos da história então mais tarde Deus parece estar tirando o pé do freio e dizendo tudo bem vá em frente juntem-se façam o que quiserem será possível que o mundo gire para cima ou para baixo dependendo da nossa filosofia porque Deus permitiu que o homem se juntasse o que Deus nos diz no décimo primeiro capítulo de Gênesis quando lemos Gênesis capítulo 12 encontramos três personagens Abraão Jacó e José Deus nos diz muita coisa através do estudo dos personagens Deus quer que entendamos a fé a fé é muito muito importante por isso Deus nos conta a história de um homem chamado Abraão Deus queria que entendêssemos o que chamamos hoje de crise de identidade por isso ele nos contou a história de Jacó Deus queria que soubéssemos que ele está no comando e que ele é soberano nas circunstâncias de nossa vida por isso ele nos contou a história de José bem essa é uma visão geral do livro de Gênesis quando você estiver lendo o livro de Gênesis procure observar as coisas como elas eram no princípio toda vez que você encontrar o livro de Gênesis descrevendo alguma coisa como ela era no princípio pergunte-se o que Deus está me dizendo agora o que é que Deus quer que eu saiba por que ele me falou sobre isso no livro de Gênesis agora estamos realmente começando o nosso estudo da Bíblia eu gostaria de desafiá-lo a fazer três coisas primeiro tenha certeza de não perder nossas aulas e peça sua cópia da postilha de estudos a segunda coisa é convidar seus amigos e sua família para participar desse importante estudo finalmente comece agora se você ainda não começou a ler o livro de Gênesis e lembre-se de fazer as seguintes perguntas o que isso quer dizer e o que isso significa para mim ou o que Deus quer que eu faça com o que eu estou aprendendo pense nisso e até o nosso próximo programa que lição importantíssima obrigado pastor Edson Bruno prezado ouvinte coloque em prática o que você ouviu aqui sem dúvida sua vida será grandemente abençoada este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno escreva-nos e solicite o material nosso endereço é encontro com a palavra caixa postal 2011 CEP 89201 traço 970 Joinville, Santa Catarina até o nosso próximo encontro com a palavra CEP 89201 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 CEP 89201